Bom pessoal, olha só, tá vendo a hora, né? Bacana, né? Bom pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô acabando de sair agora da casa de uma cliente que eu estava atendendo ela E por certo, foi maravilhoso, né? Já são, agora são 22 horas e eu estou atendendo desde as 7 da manhã Então assim, muito gratificante, com muito amor, com muito carinho Então assim, gente, não tem nada melhor do que isso, não tem nada melhor do que fazer o bem Fica a dica, um abraço pra vocês, tchau, tchau 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 Tchau